Boa noite pessoal, sinalizagem de blindex, porta vidro fumê de 4 folhas, com puxador arco, kit branco. O fumê na parte do horário noturno, dá pra ver do outro lado. A luz do lado de dentro está não acesa, dá pra ver normalmente. O dia aqui dificulta um pouco a visão, mas tem o serviço feito. Tilo cortado. Tilo cortado. Tilo cortado, sem folga. Não quero ficar o que vocês verem. Tilo cortado, sem folga. Tilo cortado, sem folga. Tilo cortado. É isso aí pessoal, uma desinformação no meu telefone. 975184277. Vou falar com o Thiago. Valeu pessoal. Obrigado.